Professor Ana Lúcia, 13-009, faltando apenas um dia para a grande eleição em Fortaleza. E já estamos vendo e ouvindo pelo WhatsApp as candidaturas milionárias, dando dinheiro, blusas, autosublimações, e o que é que vão fazer? Será que vai acontecer da mesma vez do pleito passado? Não vai acontecer absolutamente nada? Cadê a justiça dessa cidade? Cadê o TRE? Porque soube-se que foi pegue blusas tanto com os cabos eleitorais do capitão Wagner como dos cabos eleitorais do atual prefeito. A justiça precisa tomar uma atitude. Hoje, nós precisamos voltar a crer que a justiça existe, se faz de necessário, urgente, com medidas cabíveis. Estamos esperando que a justiça interceda. Todo mundo sabe que as eleições passadas foram compradas. Muitos documentos foram entregues lá em Brasília e nada aconteceu. Vamos tomar cuidado. Se você vê esse tipo de atitude grave, vamos fazer um pleito honesto, justo. Onde não exista, compra de votos, gente. Nós precisamos dar exemplo. Por favor, que a justiça eleitoral se manifeste. Certo? Por favor.